Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar mais uma dica sobre o Fox da Ford, motor Vortec, que maravilhoso esse carro, modelo de coxinha diferente, não é aquele redondão, ele tem um formato diferente, mas a parte de cima dele com a parte de baixo se destacou, então ele está solto, o motor está solto, quando você arranca com esse carro, você sente uma vibração no carro todo, principalmente desse lado aqui e ninguém resolve. Começa a procurar mil coisas, enquanto você não desmonta, não solta o coxinha, certo? Ou apoia alguma coisa por baixo para levantar um pouco o motor, você não vê que ele está dividindo em duas partes, provocando essa vibração no arranque do carro, tá? Esse defeito é muito comum para vários modelos de carro, tá? Esse carro também tem um coxinha do outro lado que costuma rasgar, esse coxinha aqui é o coxinha que vai sobre o câmbio e esse coxinha que eu falei para vocês agora que vai aqui é o coxinha motor lá da correntinha dentada, tá? Que esse carro aqui não tem correntinha, ele usa corrente, mas está aí, lado da frente do motor, tá bom? Vai ficar aí mais uma vez do Dr. Carro, vibração para o foco do coxinha, dos focos novos também, tá bom? Se liga no Dr. Carro, se inscreve aqui em cima, conhece nossos DVDs, DVDs para Lego, DVDs de dicas profissionais para profissionais, dicas de pepinos de injeção eletrônica, de airbag, aberto, porrada de dica só para profissional, dicas pró, hein? Se não, você que é amador pode se embananar, para você que é Lego ou está querendo aprender um pouco sobre funcionamento do motor, testes básicos de motor, se inscreve aqui em cima, vai até o site. Então pessoal, olha aí a dica aqui, completando ela, olha o coxinha rompido aqui, tá vendo? Completamente rachado, degolado, então quando o motor trabalha, esse espaço que tem entre os dois provoca uma vibração e você sente na carroceria do carro quando você arranca, quando você troca de marcha, Quando entra em qualquer ressonância, o carro começa a roncar inteiro e você fica aí se matando, tá vendo? Degolou o coxinha, tá vendo? Arrachou de fora a fora, tá bom? Só para completar a dica, valeu? Não se esqueça de se inscrever, hein? Menino bonito! Tchau, tchau!